Gostou não? Não, eu gosto Vou descer essa bosta Salve galera que acompanha o canal Tudo beleza com vocês? Olha, você que tá passando pela primeira vez no canal Se inscreve Você que tá assistindo o vídeo Deixa seu like, comenta aqui Porque isso ajuda o Youtube a recomendar Meu vídeo em outros canais Ok? Olha Hoje eu ia Meu carro tá embaçando tudo Eu ia Gravar um carro, só que o tempo amanheceu De chuva, então não vai dar pra gravar Porque com o tempo de chuva é feio Mas Eu vou ali buscar meu pai Vou falar pra ele que a gente vai ali No loteamento, olhar uma casa Meu pai é muito medroso de andar de carro Você vai com ele na rodovia que é andar de 60 ou 80 E ele nem dirige Aí Eu vou pegar ele e falar Pai, vamos ali no loteamento Vou tentar rodar o carro com ele aqui dentro Pra ver qual que é a reação Só que Eu não sei se vai dar certo de rodar o carro E se o suporte que eu coloquei aqui pra segurar o telefone Vai conseguir segurar o telefone Mas de qualquer forma Vamos tentar Chegar aqui agora com a casa e chamar ele Pai, vamos ali correndo Pra nós olhar uma casa ali que eu achei Tá doidinho pra eu comprar uma casa Vamos ver aqui, peraí Ô pai Vamos ali comigo Hã? Só pra olhar uma casa aqui no loteamento Tá doidinho? Ah pai, pra que que eu vou olhar uma casa? Oi? É coisa rápida Vamos lá Essa câmera aqui Vou deixar essa câmera focada Pro lado dele Pra vocês verem a reação dele Vai dar certo Vai ficar louquinho na cabeça Ó, vai ficar tudo tremido esse vídeo Tá valendo Eu acho que vai dar ruim Por conta dessa folga aqui Vai dar certo Tadinho gente Elevendo Mas é pai Já que não tem carro pra me gravar hoje Então eu tô gravando meu dia hoje Então você vai fazer parte do dia e hoje Ah, nem senhora Bota a cinta aí, vambora Não é nada Ele disse não, senhor É assim, senhor Ih, tem bolsinho Vai, pai Porque pra gravar Você tem que gravar de cinta Segurando É mesmo? Estou ouvindo lá Isso não, é isso aí Eles lá acham a casa No loteamento E passa lá Qual loteamento? Que loteamento ali da cera Achou? Deixa eu ver Comer o suporte aqui Pra segurar o telefone Eu tô com medo desse suporte Tá vendo? Tá balançando Oi Oi O que é isso? E pra comprar? Não Gente, é Hã? Pra comprar Não, não, senhor Esse é a mão que tá acelerado É? Quem sabe Esse muro aqui é um perigo É, hoje você gosta aqui Já tá derrubando a cera Você passa comigo lá no Zé do Esquidão, não? Pra quem? Fala com o rei Vai lá Vai andar aí É Não sei se vai achar lá não Liga pra ele Não até nem Galera, pra quem não conhece Esse aqui é o meu pai Heraldo Boris Homem bonito demais Aí pra você ver Você não faz Não faz Não Você fica feio aí Bonitinho aí De cinto de segurança Aí você vê Gracinha Nariz Ó Que nininho igual o meu Pitando Suja meu carro Tudo Chega lá e eu jogo Maravilha Maravilha Nossa senhora da vadia Você vai passar no chame Ou vai passar no ovo Passa no chame Mas vai lá Ele não vai lá Ficou desista Tá dizendo que o que tem balanço ali Tá bom Não tem graça Não tem graça Nenhum Espedeu também Essa bosta Tem graça Nenhum Essa bosta Tem graça Que riso aí Tem graça Nenhum Essa bosta É casa Bosta Nenhum Não faz 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 Não Gostou não Vai Não Eu gosto Não Pode ser Essa bosta Hã? Não Para com isso Eu gosto Não ganha Gente Tem casa não Só vou rodar o carro Com você Mostra 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 Por que você está certo Dejei pai Relaxa Vou rodar Marlon Eu gosto Para desse Adriel Mostra Você Ai Deixa Até o carro Apagar Não Gosta Não Gosta Não Quer de novo Não Para com isso Galera É isso Aí Eu decidi Curtir o vídeo Deixa seu like Compartilha Eu vou embora Você vai embora Vamos rodar de novo Tem que aprender muito A rodar Está bem devagar O que acontece Quando você roda o carro Estrela de período É isso É isso Galera Tamo junto Fui É nóis Tchau Tchau